Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o substrato que a gente usa para plantar suculentas. Então eu vou falar da minha experiência, que eu já tive com alguns, e o que eu estou usando agora no momento, dar algumas dicas relacionadas a esse tema. Espero aí que vocês gostem e bora para o vídeo. Continuando aí com o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho aí sobre o substrato para a gente plantar essas lindezas, nossas gordinhas, né? Então vamos lá. As suculentas, elas já retêm água nas folhas, elas armazenam essa água para a sobrevivência da espécie. Então, se ela armazena a água, o substrato tem que ser um substrato bem drenado para a planta não apodrecer, porque ela vai consumindo essa água que está nesse substrato e se ele estiver muito encharcado, a planta pode fungar. Então, toda regra tem exceção, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, já que elas armazenam água nas folhas, a gente tem que fazer um substrato que seja favorável para essa característica da planta. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho aí de como eu faço, né? Do substrato que eu estou usando no momento, porque a gente muda muito de substrato. Primeiro, por causa do clima, né? A gente tem a variação climática, tem vários fatores aí. A gente também acaba aperfeiçoando, acaba aprendendo mais, né? Com colegas aí. Então, o que eu estou usando hoje, eu vou passar para vocês, tá? Eu não uso um tipo só de substrato. Por quê? Porque as espécies aí de suculentas são várias, né? A gente tem várias plantinhas aí dentro desse grupo aí, que são as suculentas. São os cactos, né? Temos cactos, temos crássulas, temos gratovéria, cedévéria. Então, é muito grande, né? Esse grupo aí. Ah, mas aí como que eu vou saber o substrato que eu vou usar? Então, primeiro, tenho um aplicativo que geralmente já vem instalado no celular, que chama Google Lins. Ele é muito bom para ajudar a identificar a planta, principalmente se a gente já tem uma noçãozinha aí do nome dessa planta. A gente vai na galeria e tem o simbolozinho dele lá. É bem tranquilo, bem fácil para pesquisar. Você sabendo o nome da planta, você pode pesquisar um pouquinho sobre ela, né? Qual que é a característica dela. E, né, você pode falar para mim assim, ah, Fernanda, mas eu não tenho muito, né, não sou muito de celular, não tenho muita facilidade para fazer esse tipo de pesquisa. Então, eu te aconselho a observar a planta, porque se a planta, ela tem a folha mais gordinha, significa que ela vai, que ela tem, né, a chance de armazenar uma quantidade maior de água, tá? Então, ela vai precisar de um substrato, um substrato mais sequinho, um substrato que retém menos umidade, tá? E se a planta for uma planta, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma crássula, por exemplo. Ó, essa aqui é uma crássula, é uma planta mais delicada, olha, as folhas são mais finas. Então, para essa planta, eu vou ter que dar uma quantidade de umidade, uma maior umidade. Aí você vai falar para mim, ah, eu posso regar ela mais. Sim. Então, você tem duas opções. Ou você separa as plantas, que são as crássulas, essas que têm a folha mais fininha, que gostam mais de água, essas que formam colônias, tipo essa linda que está na minha frente, que é a Graptoveria jadeita. Tá? Elas formam colônias. Então, essa aqui é uma exceção do grupo das Echeverias, porque ela é um cruzamento, né? Entre uma Echeveria e o McDougall. Então, assim, essa aqui é uma exceção. Por quê? Porque como ela forma colônias, ela precisa de uma umidade, uma quantidade maior de água. Gente, isso que eu estou falando é eu que percebo aqui no meu cultivo. Então, as minhas aqui, elas começavam a secar, entendeu? Ficavam feias. Então, eu dou uma quantidade maior de água para elas. E assim, eu faço com todas as plantas. Eu vou dar um outro... Desculpa. Outro exemplo para vocês, de outras colônias que eu tenho aqui. Olha que linda dessa. Essa aqui é a Sinocrássula índica. É, mas as folhas delas são bem mais finas. E ela forma colônia. Então, ela também é uma planta que gosta mais de água. Então, ou você vai separar ela para regar mais, né? Ter esse cuidado. Ou você vai fazer um substrato diferenciado para ela e vai regar todas iguais. Ok? As plantas pendentes também. Esse aqui é um cotiledon. Ele é bem gordinho. Mas é uma planta que também gosta mais de umidade. Então, todas as pendentes, tá? Sem exceção. Gostam mais... Gente, eu falo assim, toda regra tem exceção. Então, assim, da experiência, né? Com relação às que eu tenho. A experiência de cultivo aqui. Elas gostam mais de água. Inclusive, desidratam com muita facilidade. Tá bom? Se você não der uma quantidade maior de regra para elas. Então, eu vou passar para vocês dois substratos. Um substrato básico, que é o básico mesmo que eu mais uso, né? Que é a maior parte das suculentas. Elas gostam desse substrato. E um componente a mais que você pode agregar a esse substrato. Para ele ficar um substrato melhor. Para essas suculentas aí que são mais sensíveis. Há um espaçamento aí que você, né? Pode dar dessa rega. Eu acho melhor fazer dessa forma do que separar as plantas, tá? Porque, olha, quando a gente começa a regar... Eu não sei vocês, mas quando eu começo a regar minhas plantas... Quando eu vejo, eu já estou regando todas. Então, assim, eu acho mais difícil separar, entendeu? Eu prefiro fazer o substrato diferente. Porque é um componente a mais que você vai acrescentar aí. Que você vai poder regar todas da mesma forma. Eu acho mais fácil. Tá? Mas eu vou passar as duas opções para vocês. Se vocês quiserem usar só o substrato. Só o básico mesmo. E ficar de olho aí na rega, né? Das outras plantas. Das outras espécies aí também não tem problema. O que é que nós vamos usar para o nosso substrato? Primeiro, carvão. Tá? Esse carvão aqui é o carvão normal. Não pode ser o carvão depois que você faz o seu churrasquinho aí. Tem que ser o carvão novo, né? Você compra o carvão, tritura ele, ó. Esse pedacinho aqui, ó, ideal, tá? Tem várias formas de triturar esse carvão. Você pode ir com um martelo, uma marretinha. Você coloca dentro de um saco, né? Para não dar aquele pozinho. Ou dentro de um pano, tá? Por cima de um pano. Então, tem várias formas aí que fica mais fácil para triturar. Em alguns lugares, já achei ele já triturado para comprar. Aqui onde eu moro, eu não acho, então, eu tenho que triturar, tá? Então, eu uso o carvão e esse substrato aqui que eu uso, que eu tenho aqui, que eu acho aqui na minha região. O importante é ser um substrato. Se você não tiver substrato, você pode usar terra vegetal. Só tem cuidado na medida. Aí você vai ter que aumentar a quantidade de carvão. Esse substrato, ele já vem bastante pinos, ó. Ele já é, ó, soltinho. Poderia usar só ele. Mas, como eu não quero ter problema com fungo, né? E eu estou achando melhor, tá? Até mesmo com relação às pragas, coxonilhas, pulgão. Eu estou achando melhor acrescentar outros produtos aí. Que, no caso, vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer, tá? Esse substrato aqui, não sei se eu falei o nome, chama Mojifértil. Tá? É um substrato muito bom. Não estou fazendo propaganda, mas se você achar aí na sua região, pode comprar e usar sem medo, que ele é muito bom. Então, vamos fazer a nossa misturinha. Vou fazer primeiro a básica, tá? Que você vai usar para qualquer plantinha. Você vai pegar uma medida de carvão. Porque eu falo uma medida. Qualquer recipiente que você for usar, tá? De qualquer tamanho. Aí, é um para um. É um de carvão para um do meu substrato Mojifértil, tá? Então, se você não tiver o substrato, você vai usar a terra vegetal. Aí, você pode colocar dois para um, né? Dois de carvão para um de terra. Então, o básico é esse, tá? Eu vou colocar uma quantidade maior aqui. Mexe devagar, porque eu levanto bastante poeira. Essa poeirinha do carvão, ó. Então, o substrato básico é esse aqui, tá bom? Então, mas eu gosto de utilizar o enxofre, que eu estou testando agora, tá? Ainda não posso falar assim que deu resultado, mas com várias pesquisas que eu fiz, assim, o enxofre, ele traz um benefício enorme para as plantas. Com relação ao afastamento de pragas, então, eu sei que prejudicar as plantinhas não vai, tá? Então, eu estou colocando. Então, eu vou colocar mais substrato aqui, para fazer a minha medida certinha para vocês verem, tá? Eu vou usar... Vou usar outro recipiente maior, porque senão vai demorar muito. Ó, não tem importância, né, você colocar o pó do carvão, tá? É a mesma coisa, porque quando você vai triturar, acaba que tem uns, ó, que ficam bem miudinhos, não tem problema. Então, você vai colocar toda essa mistura aqui, tá? Vou colocar nosso substrato. Vou colocar mais um. Gente, o carvão faz uma baguncinha, tá? Vamos colocar mais substrato, mesma quantidade, tá? Aí, você pode ir colocando aos poucos. Na primeira vez que você for fazer, você está com dúvida. Vai colocando aos poucos. Geralmente, eu faço essa quantidade aqui. Aí, eu vou falar a medida, ó, essa vasilha aqui. Aquelas vasilhas de cozinha. Vamos mexer aqui. Então, se você quiser plantar nessa mistura, você pode plantar. Eu gosto de colocar o enxofre, que eu estou usando agora, fazendo um teste, tá? Se você quiser colocar também, não tem problema. Então, só que é a medida. O enxofre... Esse enxofre que eu estou usando, ele não dilui em água, tá? Esse enxofre aqui é aquele enxofre de colocar em ração pra gado. Então, você vai achar em casa agropecuária. Essas colherzinhas, né? As menores. Essas menores. Então, vou colocar duas dessas. Para essa quantidade aqui de substrato. E eu estou colocando também o salamargo. Porque dizem também, né, que ele colore as plantas. Então, vou colocar uma assim. Coloco uma mais cheinha. E eu estou usando de adubo. Eu estou usando esse adubo aqui, que é um em pó. Você pode diluir ele na água. Mas, eu estou usando no substrato, tá? Ele chama MAP. Então, eu coloco uma colherzinha só. A gente tem que ter cuidado com adubo. Porque a suculenta, ela gosta de um solo mais pobre, né? Um solo que não tem muita vitamina. Ela fica mais bonita. Fica mais estressada. Mas, de qualquer forma, eu gosto de colocar, tá? Pra dar a força aí pra plantinha crescer. Você pode usar, se você não tiver esse adubo. A gente achou ele no internet. Se você não tiver, você pode usar o adubo que você tiver, tá? A adubar aí, do jeito que você faz. Eu coloco esse no substrato. Porque eu acho mais fácil. E pronto. Então, esse é o meu substrato básico. E eu vou fazer o plantio, o replantio de uma planta que eu decapitei. Só pra vocês verem como que eu faço o replantio. E depois eu vou mostrar pra vocês o componente que eu acrescento aí. Para as plantas que gostam de um pouco mais de umidade. Eu vou plantar essa lindeza aqui, ó. Que é a Keveria Dorothy. Gente, pensa numa planta linda. Só porque tá um cisquinho. Ó, esse aqui é um potinho 6, ó. Ela deve tá do tamanho de um pote 9. Ela não tava desenvolvendo e eu resolvi fazer a decapitação dela. X a decapitação. Ó, o caule já tá cicatrizado, tá? E agora eu vou replantar. Eu poderia, ó, replantar ela nesse potinho aqui. 9, tá? Não tem problema. Eu vou colocar no potinho 11. Porque é uma planta de poste grande. Então, como que eu faço? Gente, vocês podem plantar em qualquer recipiente que vocês tiverem aí, tá? Até em potinho assim de iogurte, ó. Eu gosto de recorveitar tudo. Como eu tenho os vasinhos, eu vou colocar neles. Aí você pode colocar um pouco de carvão no fundo. Pra quê? Pra evitar a passagem de algum bichinho, tá? E coloca o seu substrato. Vamos colocar o substrato. Ó, aí eu venho com a minha plantinha. Vem com a minha linda. E vou encaixar ela aqui. Bem encaixadinha. E vou colocar mais um pouco aqui de carvão pra essa planta firmar, porque ela não tem raiz. Então, a gente, ela tem que ficar bem firme no substrato pra ela enraizar, tá? Então, eu gosto de colocar mais um pouco de carvão. Pode colocar pedrinha? Pode. Tá, você coloca aí o que você tiver, se você quiser, né, fazer pra decorar, você pode colocar. Esse aqui é um vasinho que vai ser provisório. Eu vou esperar ele enraizar, desenvolver um pouco mais e vou mudar ela, tá? De lugar. Pronto. Tá aqui, ó. Tá linda. O carvão ajuda muito a enraizar, tá? Eu tô fazendo o teste com o carvão agora. Gente, eu acordo a minha mão. Eu tô fazendo o teste. Tem pouco tempo que eu tô usando, assim, essa quantidade maior. Eu sempre usei o carvão, mas em menor quantidade no meu substrato, tá? E eu tô percebendo que as plantas gostam muito dele e afastam as pragas. Então, eu tô usando assim, tá? Tô compartilhando com vocês aí porque tá dando certo pra mim e eu quero que dê certo pra vocês também, né? Deixa eu pegar outra plantinha que eu já plantei tem uma semana só pra vocês verem. Olha essa lindeza, gente. Tem uma semana que eu fiz o replante dela nesse potinho 11, ó. Essa aqui é uma Echeveria Maruba. Dizem que ela dá carânculas, tá, gente? Eu tô falando dizem porque eu nunca vi meu sonho ver a carâncula dessa danazinha. Olha, gente, como ela já tá firme, olha. Tá bem firme já no substrato. Tá totalmente enraizada, tá? Não tem coxonilha, ó. Livre de praguinhas. Então, tô regando ela da mesma forma que as outras. E ela tá muito linda. Então, vou mostrar pra vocês agora o componente a mais que eu tô usando. O componente que eu uso é esse aqui, a vermiculita. Então, a vermiculita, ó, ela parece um... parece uma ração, ó. O que que ela faz com o substrato? Ela aumenta a umidade desse substrato. Por isso que eu não posso colocar pra qualquer tipo de suculenta, tá? Dependendo daí se você gostar bastante de rega. Porque tem gente que não... Na maioria das pessoas, a gente não cultiva só uma espécie de planta. A gente tem várias, né? As folhagens, por exemplo, elas gostam de mais umidade. Então, você vai regar mais. Às vezes você pensa assim, ah, eu quero... vou regar minhas suculentas também. Então, assim, por isso que tem que ter cuidado, tá? Na hora de usar a vermiculita. Usar realmente naquela plantinha que você sabe que precisa mais de umidade aí. Como aí que eu vou... que eu vou saber isso? Ah, eu não sei o nome da planta, não quero pesquisar, não gosto. Então, você vai observar a sua plantinha. A planta, ela dá sinais que ela tá precisando de mais água, né? Que é o quê? Ela fica enrugada com as folhas enrugadas, com as folhas murchas. Ela fica mole, tá? Porque as suculentas, principalmente as equevérias, elas têm as folhas bem... Elas têm as folhas... me perdi. Elas têm as folhas bem durinhas, tá? Então, ela dá sinal de que ela tá precisando mais de água. Então, pra essas plantinhas que você tá vendo aí, que tá, né, tá um pouquinho judiado, você pode trocar o substrato e acrescentar no substrato a vermiculita. Ah, mas qual quantidade que eu vou colocar desse produto? Não pode colocar muito, porque ela aumenta em dez vezes a quantidade, a umidade do substrato, tá? Tipo, ela vai inchar naquele substrato. Ela vai chupar a água, né, e vai inchar. Então, a gente tem que usar a quantidade aí menor. Então, pra essa quantidade de substrato, eu vou pegar a vasilhinha aqui, que eu uso, é uns 200 gramas, mais ou menos. Mas não é 200 gramas de produto, tá, gente? Porque a vermiculita, ela é muito leve. É 200 gramas, é o potinho aí. Esse potinho aqui é também de iogurte, ó. Acho que é 200 gramas mesmo. Eu coloco uma medida dessa aqui pra essa quantidade de substrato. Eu não vou colocar agora, porque as plantas que eu tenho pra replantar não vai precisar da vermiculita, tá? Se você não achar a vermiculita, porque não é fácil de achar, tá? Na internet, no mercado livre, tem. Vende. Ou você tem a opção também, né, de aumentar a rega pra essas plantas, tá? E tem o condicionador de solo também, que você pode usar. Na sua região tem. Eu acredito também que você pode usar essa medida pouco, tá? Porque ele também, o condicionador de solo, ele tem umas bolinhas. A gente não vê, né? Mas ele retém aí a água também. Então, o vídeo é esse, né? Eu já fiz o replante aqui de uma lindinha pra vocês verem como que fica. Espero aí que tenha ficado bem explicado pra vocês, sem nenhuma dúvida com relação ao substrato. Olha que gracinha que eu replantei. Esse aqui também é um bebezinho, ó. Eu tirei do caule. Tá sem raiz também, ó. Também coloquei o carvão. Então, é isso o que eu queria falar pra vocês, né? Com relação ao substrato. Não existe aí uma receita de bolo. Tem muito substrato bacana na internet. Muita gente que faz. Dá certo, tá? Eu tô passando pra vocês aí a forma que eu tô fazendo agora. E espero que seja bom pra vocês. Que vocês tenham gostado. Tá bom desse vídeo. E eu quero agradecer a todos os novos inscritos. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos, do canal. E quem não foi inscrito, né? Vai ser um prazer aí você fazer parte aí da nossa família pra vocês receberem notificação sempre que tiver novos vídeos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.